Tudo o que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Eddie, era pra gente estar na rua devorando bandidos. Eu sou predador. Preciso ser livre. Você precisa controlar sua violência, senão despacha um agente lá pra área 51. Você mora no meu corpo, você segue as minhas regras. Desculpa, eu não sei o que deu em mim. Por favor, eu conserto. Só pra quebrar de novo. Você é um atalho. Eddie Brock, eu quero te dar a minha história. As pessoas adoram o assassino. Kletos, por que eu? O que é meu é seu. E o que é seu é meu. Eu conheço o gosto de sangue e não é esse. Tudo o que eu mais quero nesse mundo é carnificina. Eu não sou um maluco. Mas eu sou bem vingativo. Eita, porra. Onde você vai? Ele é vermelho. Você tem que sair agora. Eu deixo você comer? Todo mundo. Tomete? Eu prometo. Aí eu gosto. Eddie, eu me sinto em casa com você. É quase família. Nossa. Podia falar? Tô feliz por você. Era pra ser a gente? É, eu tô feliz por vocês. Não! Ai, foi sem querer. Foi sem querer querendo. Vocês dois precisam fazer terapia de casal. Eu não sei que nem eu. Eu também vou. Eu só isso Tô feliz por você. Eu não sei você.